E as pessoas estão cada vez mais enfeitando as casas, os escritórios, as fachadas também, né? Essa época mais esperada do ano, Adilson. Tem que deixar tudo enfeitado e aqui no Emporio das Flores você vai encontrar uma variedade enorme de enfeites. As meias, as guirlandas, as árvores de Natal, os enfeites, presépios, aquele aparelho ali também de neve, vocês vendem? Máquina de neve. Olha que legal, máquina de neve também, você que quer um toque especial à sua festa de Natal, aproveite. Olha que lindos, os anjos, os presépios, as guirlandas de mesa, por exemplo, os enfeitinhos para presente, esses são uma ótima ideia e baratinhos, né? Isso, de nove a dez reais. Esses aqui, por exemplo, esses menores por nove reais, com mais um realzinho você está levando esse aqui. Muito legal, né? As árvores estão maravilhosas. E enfeites aqui, vamos mostrar desse outro lado? Esses, por exemplo, tem a rena com o Papai Noel, o saquinho, vai sair por quanto cada um? Sessenta centavos. Sessenta centavos, vai dar um colorido para a sua árvore e você vai pagar super barato. As lâmpadas aqui? UL, sem lâmpadas, R$ 3,90. R$ 3,90 a qualidade UL para você. Tem também as coloridas, mas com outro preço, né? Agora, esses enfeites, me ajuda a pegar aqui, que tem tantos para a gente mostrar? Olha, cada um deles, os douradinhos, o sol. Olha, cada um deles vai sair por quanto, Adilson? R$ 1,19. R$ 1,19. Tem muitos aqui para você escolher, deixar a sua árvore maravilhosa, bem colorida, do jeito que você sempre sonhou. Tem outros modelos de árvores aqui para você conferir. Não perca, eles aceitam um cartão de crédito, tem estacionamento gratuito para você e ficam de segunda a sexta, das 9h até as 7h, sábado e domingo, das 10h às 5h, Avenida Angélica 2076, Consolação. Isso. Telefone a Adilson. 2, 5, 8, 7, 11h. E olha, durante o ano eles fazem arranjos para escritórios e para a sua casa também. Empório das Flores, com preço ótimo, deixar a sua casa maravilhosa. Tem que vir para cá, não tem? Isso, vem para cá.